Aumenta meu retorno mix, aumenta meu retorno mix, Bruno Serente, Jurema Norte, aumenta meu retorno aqui meu amigo Chegou! Aumenta a sanfona, aumenta a sanfona, tá faltando sanfona no meu retorno, aumenta, aumenta Chegou, chegou Aumenta o basso, tá faltando o basso, vamos porrozear Vamos, florrozão, vamos passar o som Em nome de Bruno Serente, Jurema Norte, Sônic CDs, nessa toca no caminhão, MD Motos, bora da Vila Armosa Alô DJ MTS, o raqueiro estourado, bora nessa, bora nessa Bora Sônic CDs, fone fácil divulgações Chama depressão, a poeira vai subir, bora Escuta Com um chapéu de palha na cabeça, dançando meu piseiro e batando pra atorar Com uma fivela meio amarelada, com uma blusa xadrezinha calça meio rasgada Com um chapéu de palha na cabeça, dançando meu piseiro e batando pra atorar Com um chapéu de palha na cabeça, dançando meu piseiro e batando pra atorar Prazer, meu nome é Chiquinho, o vaqueiro estourado Prazer, meu nome é MTS, o vaqueiro estourado Prazer, meu nome é Bruno Serente, o vaqueiro estourado Chama Vamos nessa, vamos nessa Com um chapéu de palha na cabeça, dançando meu piseiro e batando pra atorar Com uma fivela meio amarelada, com uma blusa xadrezinha calça meio rasgada Com um chapéu de palha na cabeça, dançando meu piseiro e batando pra atorar Com uma fivela meio amarelada, com uma blusa xadrezinha calça meio rasgada Prazer, meu nome é Dudu, o vaqueiro estourado Prazer, meu nome é Davi, o vaqueiro estourado Prazer, meu nome é Breno, o vaqueiro estourado Muito prazer, meu nome é Bruna Rocha, o vaqueiro estourado Muito prazer, meu nome é Chiquinho, o cantor estourado Muito prazer, meu nome é André, lá do Araçá Muito prazer, meu nome é Dudu, o vaqueiro estourado Muito prazer, meu nome é Bruno Serente, o vaqueiro estourado Cuida, vai! Ai, tu quer piseira? Escuta aí, toma nos peitos Vamos nessa! Paredão, Raimundo, Mesquita, bora, Alisson Mix Alô, Josi, Flavinha e Fernanda Santos, Suagudo, bora São Paulo, do Araçá Curitiba da Verê Olha, chegou o fim de semana e tu não tem um bom lugar Pronto na serrinha e tu vai se amarrar Pronto na serrinha e tu vai se amarrar Escutou o que eu te falei? Ah, não me escutou não As tovinhas de São Bené Gosta de dar uma sentadão Escutou o que eu te falei? Ah, não me escutou não As tovinhas de São Bené Gosta de dar uma sentadão Então, para por aí, vamo' Continuar a história As tovinhas de Canaubau Tô conversando na hipiocay Então, para por aí, vamo' Continuar a história As tovinhas de Canaubau Tô conversando na hipiocay Então, vão continuar E vou falar só uma verdade As tovinhas de Biafina Adoram sacanagem Continuar E vou falar só uma verdade A tovinha de Biafina Adoram sacanagem E pra finalizar Vou te falar só uma coisa Beijão tá todo e me aceitando a noite toda E pra finalizar, vou falar só uma coisa Cê junta todo e vem rebolando a noite Vem rebolando, vem rebolando Vem rebolando, me sentando a noite toda Vem rebolando, vem rebolando Vem rebolando, me sentando a noite toda Olha, chegou o fim de semana e tu não tem um bom lugar Brota na serrinha e tu vai se amarrar Chegou o fim de semana e tu não tem um bom lugar Brota na serrinha e tu vai se amarrar E pra finalizar, vou falar só uma coisa Cê junta todo e vem rebolando a noite toda E pra finalizar a noite toda Vem rebolando, me sentando a noite toda Vem rebolando Vem rebolando, me sentando a noite toda Vem rebolando, vem rebolando Vem rebolando, me sentando a noite toda Chega o fim de semana, eu tô saindo pra curtir Eu já tô preparado, pronto pra me divertir Mandei lavar meu carro, regular o paredão Mas tarde já começa a noite, essa é curtição Chegou o fim de semana, eu tô saindo pra curtir Eu já tô preparado, pronto pra me divertir Mandei lavar meu carro, regular o paredão Mas tarde já começa a noite, essa é curtição Peguei meu paredão, pras meninas curtir Tocando porrozão, pra dançar a garradim Peguei meu paredão, pras meninas curtir Tocando porrozão, pra dançar a garradim Onde tem farra eu tô? Com o paredão eu vou Onde tem farra eu tô? Com o paredão eu vou Chegou o fim de semana, eu tô saindo pra curtir Eu já tô preparado, pronto pra me divertir Mandei lavar meu carro, regular o paredão Mas tarde já começa a noite, essa é curtição Vem de semana, eu tô saindo pra curtir Eu já tô preparado, pronto pra me divertir Mandei lavar meu carro, regular o paredão Mas tarde já começa a noite, essa é curtição Peguei meu paredão, pras meninas curtir Tocando porrozão, pra dançar a garradim Peguei meu paredão, pras meninas curtir Tocando porrozão, pra dançar a garradim Onde tem farra eu tô? Com o paredão eu vou No meu carro cheio de gatinha, festa já começou Onde tem farra eu tô? Com o paredão eu vou No meu carro cheio de catinha, festa Onde tem farra eu tô, com o paredão eu vou No meu carro cheio de catinha, festa já começou Onde tem farra eu tô, com o paredão eu vou No meu carro cheio de catinha, festa já começou Obrigado TVD, obrigado pelo presente Bora, Mandinha, minha tratora Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Bora, Gabi Minha tratora, Gabi, vamos nessa Abração pra toda a galera da Serra, na Ibiapaba E a galera do Sertão, galera do Trapiá Escuta o salinha aí, na nova música do Chiquinho Rodrigues E DJ MTS Grava o Bruno Zandes e o Júlio Menor Essa toca no Gigante da Serra Caminhão, MD Motos Essa toca no CS Clube de Chapada E no Clube Central de Puzinho E já começou mais uma brigador Eu e ela de novo Não dá pra aguentar Eu vou cair no bar Com o meu paredão encantado E eu não tô preocupado não Se a vida de casado não presta Prefiro tá solteiro com o meu paredão Vivendo de festa em festa Chego lá no bar Eu bato no Cacê de Dois Até a polícia chegar Pediu pra desligar Nós vamos pra outro lugar Porque a festa não pode parar Chegou o fim de semana Eu bato no Cacê de Dois Até a polícia chegar Pediu pra desligar Vamos pra outro lugar Porque a festa não pode parar O meu paredão é melhor que relacionamento Calma, mulher Desculpa, eu só lamento O meu paredão é melhor do que o meu relacionamento Calma, mulher Desculpa, eu só lamento Desculpa, eu só lamento Desculpa, eu só lamento Calma, mulher Desculpa, eu só lamento Desculpa, eu só lamento Desculpa, eu só lamento Escuta o solinho que vai pegar na sua mente Cuida, Bruna Rocha Essa toca lá no Trapia A galera bebendo cachaça Escutando o nosso solinho Escuta aí E já começou mais um obrigador Eu e ela de novo Não dá pra aguentar Eu vou cair no bar Com meu paredão engatado E eu não tô preocupado não Se a vida de casado não presta Prefiro tá solteiro Com meu paredão Vivendo de festa em festa Chego lá no bar Eu bato no C-102 Até a polícia chegar Pediu pra desligar Nós vamos pra outro lugar Ok, a festa não pode parar Chego lá no bar Eu bato no C-102 Até a polícia chegar Pediu pra desligar Nós vamos pra outro lugar Porque a festa não pode parar O meu paredão é melhor do que mais Relacionamento Carma, mulher, descreve Eu só lamento O meu paredão Escuta, DJ, MTS Bruna, C-102 Parafrido O meu paredão é melhor do que mais Relacionamento Essa toca no paredão E Aristênios importado Cuida O Solinho que vai pegar Na sua mente Escuta aí, André Santiago Bora, Lucas Bora, Tonhão Bora, Doutor Aí vem o Tom Cadê o Tonhão? Tá bem botando toda Essa toca no bar do Evangelista Se a nova onda é piseiro Então toma nos peitos Essa toca no caminhão MD Motos Grava aí, Bruno Celês Prêmio de vulgações Bora, DJ, MTS Açoita, Brunão Açoita, Brunão Cuida A poeira vai cobrir agora Escuta E forró pra ser bom Tem que ser no interior A porta vai chamando E a poeira levantou As minhas tudo doidas Querendo dançar No paredão tocando E nós voltando pra adorar Forró pra ser bom Tem que ser no interior A porta vai chamando E a poeira levantou As minhas tudo doidas Querendo dançar No paredão na piscina Botando pra adorar Eru, eru, eru O povo gosta do piseiro Eru, eru, eru O povo gosta do piseiro Eru, eru, eru O povo gosta do piseiro A porta vai chamando Respeito e desmanteio Eru, eru, eru O povo gosta do piseiro Eru, eru, eru O povo gosta do piseiro Eru, eru, eru O povo gosta do piseiro A porta vai chamando Respeito e desmanteio Essa é a toga do paredão Do pueirão Vamos nessa Paredão, remu e mesquita Cuida pra isso da rocha Eru, eru O povo gosta do piseiro Agora o doutor Agora o doutor Agora o doutor Agora o doutor liberado Pega a cupida Eru, eru, eru Eru, eru Eru, eru Eru, eru Eru, eru Eru, eru A porta vai chamando E a poeira levantou As minhas tudo doidas Querendo dançar O paredão na piscina Botando pra adorar Eru, eru Eru, eru Eru, eru No paredão na piscina Botando pra adorar Eru, eru, eru Eru, eru O povo gosta do piseiro Eru, eru O povo gosta do piseiro No trapia a galera Dança assim Eru, eru, eru O povo gosta do piseiro Eru, eru, eru O povo fora Brino Toca aí no paredão Do poeirão Respeito, respeito Desmanteio Vamos forrar no meio do mundo Vamos embora Expedito, divulgações Para a agenda da mídia Caminhão Manil Motos Para o senhor Rodrigues Para mais uma Vaqueirado de todo o Brasil Bora Mário Jorge Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Deixei tudo o que eu amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro De nome dourado Eu me dedicado Que eu do também Deixei meu cavalo De nome trovão E explora o meu laço Meu velho jimão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver Desse jeito Eu não aceito não Saudade da fazenda Em rodão de viola Tu vai espor Meus amigos vaqueiros Saudade da minha Antiga viola E tu vai cigano Que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver Desse jeito Escuta a sanfona do Brunão Bora meu vaqueiro Mário Jorge Bora Joana Reina Caipirinha DJ Rafael Barato Music Bora Ivan Esquino da Noite Vamos juntos Meu patrão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver Desse jeito Eu não aceito não Saudade da fazenda Em rodão de viola Tu vai espor Meus amigos vaqueiros Saudade da minha Antiga viola E do par de chifre Que a mulher me deu Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver Desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver Desse jeito Eu não aceito não Bora meu vaqueiro Bruno Cedês Meu vaqueiro MTS Vai descendo E vai trabalhando Diretamente do trapear Pra você curtir Chiquinho Rodrigues E Bruno do Arrocha Pra tocar no paredão Do poeirão Vai derrubando Joga a mão Joga a mão Vai também pra Dona Rosa Vai pro Neto Vai pra todo mundo Para São Luís Bicena Olha os cachorros São Luís Neg Açoita Brunão Pega a cupida vai O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou Olha o velhinho No meio do salão Com uma novinha Nascendo até o chão Uma tragédia Vem de acontecer O espinhaço do Antônio Começou a endurecer Olha o velhinho Aonde? O espinhaço do Antônio Acabou de quebrar Doutor Cuida Juninho O espinhaço do véi Começou a endurecer O espinhaço do seu Luís Quebrou o espinhaço do doutor Quebrou o espinhaço do novo Quebrou o espinhaço do Antônio Quebrou O véi tá bom 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 E o espinhaço do véi Eu te falei que quebrou O espinhaço do véi quebrou O espinhaço do véi quebrou Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha nascendo até o chão A dona Rosa começou a endurecer Dançando mais o bebê Opa! Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha nascendo até o chão E o André começou a endurecer O espinhaço do Luca Vamos lá O espinhaço do Fondeiro, réi, furronzeiro Do espinhaço do seu João Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do Ivan Quebrou o espinhaço do Ivan Botou a botana toda Quebrou o espinhaço do véi Quebrou Olha que o véi tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Olha que o véi tá bom 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 O safoneiro tá também Vamos nessa! Essa é a pedida, hein? Aqui é a gravação, tudo ao vivo! Olha a pegada, olha o batido, olha o sumico Olha a pegada, olha o fó! Tô aí, Bruno Cedês! Aí tem pressão! Essa é mais uma música de Chiquinho Rodrigues E DJ MQS Grava aí, Bruno Cedês! Essa aqui tá estourada em todo o Brasil Essa toca no paredão do Poeirão A galera do Trapiá, tamo junto! Poxa, Brunão! E já é a segunda vez Que eu te ligo e não tenho retorno Será que ela já está com outro Que talvez faça o que eu não fiz E tá no seu direito de fazer o que quiser Mas não faça igual eu pra depois não se arrepender Porque dói demais aqui dentro Porque dói demais aqui dentro Tá doendo demais aqui dentro do peito Troquei a dez e dez por aqui não tem preço Desculpa aí, amor Desculpa aí, amor Troquei uma vida inteira por apenas uma noite Larguei a minha fonte pra beber agora no pote Desculpa aí, amor Desculpa aí, amor Abração especialmente, meu amigo de cá Bora, Dourinho, bora, Paulo, Fontes Na galera de São Francisco Toda a galera, toda a torcida da portuguesa Bora, Paulinho, bora, Calbi Meu amigo Eto'o Bora, Bairdã E já é a segunda vez Que eu te ligo e não tenho retorno Será que ela já está com outro Que talvez faça o que eu não fiz E tá no seu direito de fazer o que quiser Mas não faça igual eu pra depois não se arrepender Porque dói demais aqui dentro Porque dói demais aqui dentro Tá doendo demais aqui dentro do peito Troquei a dez e dez por aqui não tem preço Desculpa aí, amor Bora, DJ, MTS Troquei uma vida inteira por apenas uma noite Larguei a minha fonte pra beber agora no pote Desculpa aí, amor Desculpa aí, amor E tá doendo demais aqui dentro do peito Troquei a dez e dez por aqui não tem preço Desculpa aí, amor Desculpa aí, amor Troquei uma vida inteira por apenas uma noite Larguei a minha fonte pra beber agora no pote Desculpa aí, amor Desculpa aí, amor Essa galera do Trapiá escuta de tardezinha tomando aquela cachaça, Brunão Vamos da rocha, vamos junto Vamos nessa